Como é que é pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal, episódio de semanal, já sabem que é o domingo, há sempre novo episódio também, durante a semana, quarta, quinta, normalmente, também aparece outro episódio, por isso dois episódios por semana, não se esqueçam amigos, vamos embora, arrancar, Parece que temos aqui um rematch contra o Finn Balor, amigos, viram o último episódio no domingo, o que é que o Finn Balor me fez, eu acho que a vingança vai ser terrível, ele ainda não se apercebeu muito bem com quem é que ele se está a meter, pois não, além que ele tem o título que eu quero, pois, é, oi? Realmente? Vamos ver quem é que o Finn Balor me fez É de cabeça Haha, minha mãe abencando, Silvio, estás-me mangueando a panqueira dessa cabeça, que não é brincade nenhuma E pronto, vamos arrancar, quase o vídeo Amigos, esta semana, por si, não haverá live Para o pessoal que normalmente segue as lives do Silvio às sextas-feiras, já sabe que todas as sextas-feiras há sempre live no canal do Silvio Em princípio, esta não haverá, o Sporting joga, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem, todos os jogos em casa do Sporting E o Sporting joga sexta-feira em casa, enquanto o tom dela, por isso, provavelmente não haverá live Mas, entretanto, não vamos estragar este momento a entrada de Finn Balor De forma épica e como nunca antes vista aqui no canal do Silvio O próximo contato é scheduled for one thought making his way to the ring From Bray, County of Wicklow, Ireland Weighing in at 190 pounds The NXT Champion Finn Balor Brutal, amigos É só isso que eu tenho para vos dizer Brutal Oh God, vamos embora amigos, vamos seguir Vamos ver a entrada do nosso Ai, é mesmo épico O que é que isto vai dar e não sabemos nem, sabemos de todo Aí está O título não está em jogo, mas É um combate num evento especial que já estou a começar a levar Daquela maneira mesmo É épico, hein, Silvio? Vem me parecer que era mesmo dessa maneira que vives começar Uh, já estás Já estás Olha Nem me apareceu para salvar Já começas né Finn Balor com essas pinturas mesmo artistas Mesmo artistas da bolsa Ah, cara Olha 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 Se não pensavas Cadê Andrea Um Toma L stars Toma 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 Isso O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Isso certamente está agora. E está a estragar tudo por um tempo. Espera! O que está acontecendo aqui? Você não sabe o que está acontecendo com isso. Ele começa a se mover. Se não se mover, você não pode ganhar. Agarrei-o. Olha! Isto está o quê? Isto está o quê? Eu aqui não gosto de fazer agarrança mesmo. Quando ele está no chão, se eu faço x... Normalmente... Está a porcaria, porque eles falam-se. Que incrível match! O que dismunte a minha mente? Em seguida, eu estou fazendo jogo de fracos. especialmente, sendo para o seu lado, a vincorrente no chão. A forma como ele flutou pelo laço. E se realiza, é verdadeiro, A verdadeiramente, E o que está acontecendo aqui? Ah! O que está acontecendo aqui? Ah! Uh-oh! Aí está o quê? Aí está o quê? Aí está o quê? Tu busy? Então já vais ver o que é que eu estou tu busy. Um bec, cabeçada na cabeça. Ele já está vermelhão, amigos. Estamos a chegar aos 90% de momentum. Estamos mesmo becanos. Ah, já vais fazer porcaria, ó. Estão a ver? É certinho e dritinho. Agarrando-se quando eu sou no chão. É mentira neste show. Pronto. Uma pessoa vai aprendendo, não é, amigos? Também é verdade. Uma pessoa vai aprendendo. Entretanto, já tenho uma signatura. Vamos lá ver se estas signaturas começam a fazer... Uh, já se safou. Já se safou. Já sabia. Já sabia, meu. Olha lá que eu já sabia. Oh my fucking god. Ele agora tem signatura também. Quer ver o que é que tu vais fazer a tua fucking vida, meu? Quer ver? Eu acho que está, né? Eu acho que está, né? Uh... 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 E agora? Eu acho que está acerto. Trap kick. Trap kick. Trap kick. I understand. Lá um bocadinho... Vai fazer cor. Mas você está procada, não é? Levanta-te. Levanta-te que eu vou ter aqui uma cena para ti mesmo. Daquelas que eu vou te tirar as pinturas do pescoço, meu chaco. Cala-te, não safou, é mentira. Andei mentira. Andei mentira, safei-me agora, olhem. Cala-te. Um bom reversal. Se um jogador exibita uma frequência para um movimento específico, alguém vai ter que utilizar esse movimento. Vai ser o teu fim, Pinballer. Não sei se disseram, mas eu já devia não ter dito. Cala-te. Como é que o homem consegue salvar dois truques especiais no mesmo combate? Podem-me explicar? Vamos lá disto. Vamos lá mais disto. O que é que é? O que é que eu tenho aqui para ti mesmo na boca? Um beijinho. Ui, a minha... a minha stamina vazou, amigos. A minha stamina vazou. Ui, deixa-me recuperar, velho. Deixa-me recuperar que eu estou todo partido. Bora, sobe, sobe a stamina. Aí vem ele. Um de esses caras vai sair com o vento aqui de noite. Eu só não me lembro que ele não se sente. Oh, shit. Já na outra vez tinha-lhe aberto a cabeça. A stamina está a subir. É isso que eu sei se quer. Está à espera que a stamina suba. Já está no máximo. Pelo menos. Oh, wow. É o que assim parece. Ah, vai surfar. Oh, shit. Uh, vai-me pôr dentro do rinho. É da sua área. Sai da frente, meu. Oi? Finn Balor fazendo uma declaração enquanto falamos. Oh, God. Lá vai ele para as chingaturas. Lá vai ele para as chingaturas. Lá vai ele para as chingaturas. Já está. Não foi por falta da vício. Não foi. Hum, massa. Não vai focar, meu. Levanta-te lá. Por favor, meu. Oh, meu. Perdão. Levanta-te, 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 levanta-te. Como ele ainda está consciente? Vai fazer pin. Ele vai fazer pin. Oh, meu Deus. À primeira... É a primeira, zaz. Como eu vos digo. Mata-te, mata-te. Mata-te, mata-te. Mata-te, mata-te, mata-te. Mata-te. Ow! Esses picos vão definitivamente deixar um marco. Sim, eu vou passar lá. Uau! Bem colocado o pico na rins. Vamos olhar para a dominação completa aqui. Outro, oh my god, DINITY! Aquela cabeça já não pode. Não veio um contangues. Este combate está mais do que ganho para um lado. Bora. Isso. Já não te safas, meu. Já não te safas. Já não te safas. E não tenho estamina para fazer... Estão a ver? Não tenho estamina para fazer pinfall, amigos. Vou guardar o finisher. Vai ser isto. Cada destes competidores está procurando o mais forte de fortaleza no outro. Bem, essa é a estratégia que você sempre tem na frente de sua cabeça, Cole. Se você nunca vê uma fortaleza no seu oponente, você tem que esclarecê-la. 1! Ele não vai querer correr, por isso eu vou cobrar a estamina. 2! Calma, amigos. Tem que ser tudo muito de estratégia. Vocês não sabem nada, poda. Acredite-me o que eu só estava a dizer. Outro contato incrível de singles. Estes dois nunca cessam de entretenir o universo da WWE. Calma, ele está muito nervoso. Agora? Agora? Entrei... Uh, já se tratei nos dois. Já se tratei nos dois. Oh, mais um vídeo aqui. Recupera a estamina. Recupera a estamina. Está a recuperar, amigos. Está a recuperar. Os vossos conselhos fazem muito jeito, amigos. Fazem muito jeito. Já gostei bem a parte da estamina, mas não interessa. Vai ser um stunner perfeito. Eu não tenho como ele fugir deste pinfall neste momento com a estamina que eu tenho, amigos. Pelo que vocês me disseram. Vou ganhar. Um. 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 O que é que ele ainda está consciente? Oh, olha a emoção! Finn Balor, totalmente vulnerável neste ponto. Um, dois... A gente vai levantar! Fiquei sem som, já tudo, já comprei! Ah, apanhei um desprevenido, meu! Fiquei sem som no micro! Oh, meu Deus! Vai aproveitar pra fazer o fim já. Não vai que não passas. Oi! Ah, não consegui. Olha aí a minha perna, meu. Olha aí a minha perna. Não me queres que eu me nerve contigo. Sabem-me, sabem-me. Já tenho uma signatura. Acabou para ti. Acabou para ti. Para, 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 para. Um, dois, três. Consegui ou não consegui Finn Balder? Eu avisei-te, meu. Que eu não ia perder outra vez. Oh my God. Que combate épico. Nevisils contra Finn Balder. Mais um combate épico. High drama. Four stars. Relationship change. O gajo já não vai ser mais meu inimigo. Porque vai desistir, amigos. Simplesmente ele vai desistir. Porquê? Já viu que não tem hipótese. Eu pergunto-me é porquê que o título não está em jogo. Porque se eu lhe ganho, tenho direito a ter o título dele. Né? Se ele é mais fraco que eu e tem um título. Logo. O mais forte. Tinha direito ao título. Mas não. Acetar. Está tudo feito amigos. Calma. Vai chegar na minha altura. E na minha altura se lhes há de arrecadar o que é dele. Vamos lá aqui simular o que se passa. O que não se passa. Colin Cassad e... Perdeu com o Sami Zayn. O Curtis Axel ganhou o Aiden English. Simon Gotts perdeu com o Calixto. Boo Dallas ganhou o Adam Rose. Rusev ganhou o Baron Corbin. Kevin Owens ganhou o Tyler Breeze. Amigos. Este Calixto. Vocês viram? WWE ao Raw na segunda-feira. O que acharam do Calixto? Super poderoso. Achei aquele comentário épico. Entretanto. Desbloqueei aqui. New Interman Lockett. Finn Balor moveset. Desbloqueei o moveset do Finn Balor. É. Bacana. Este momento já não tem rival. Porque o Silvio acaba com uns todos. Depois do Kevin Owens já destorminei o Finn Balor. Agora mesmo mesmo o que eu queria era o título da NXT. No próximo episódio. No domingo. Vamos ter aquele SP que vocês estão aqui a ver. Algures. Aqui. Aqui. Ou aqui. Não sei. Não interessa. 616. Já é bem porraio. No próximo episódio. Vamos abrir o episódio. Gastar este SP. Se vocês não se esquecer. Por isso não podem perder. No domingo já sabem. Amigos. Todos os dias. Episódiozinho. Ao meio-dia. Vem uma série nova. Conto com o vosso feedback também. Amigos. Não se esqueçam de deixar o like. Às vezes eu percebo. Vem o vídeo. Não se lembra de dar o like. Se você se percebe. Perfeitamente. Muita gente se calhar. Enxerga a esta parte do vídeo. Porque o tempo é curto. As aulas. Levam muito tempo. Os estudos. Levam muito tempo. E não há tempo. Para ver tudo o que é. A vídeo do Youtube. Se você se percebe. Perfeitamente. Mas eu sei. Sempre que vocês estão aí. E estão comigo. Já sabem amigos. Porque isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... OUI. Haha. Tchau. 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 Tchau.